Música Alô galerinha do Projeto Mundo Novo Paralisa, sua professora Mara. E hoje estou aqui para mais uma aula. E a nossa aula de hoje é a hora da leitura. Você já deve estar imaginando, né? Como vai ser a nossa leitura. E a nossa leitura do texto de hoje é Belzinha Beluche, de Isabel Cristina Silveira Soares. Belzinha, bela menina, queria muito ser bruxa. Em seu caldeirão de ferro, fazer doce puxa-puxa. Belzinha, bela menina, queria ser bruxa. Porém, para sair de porta em porta, adoçando a vida de alguém. Belzinha até tem um nome de bruxa também. Seria, então, Beluxa. A nossa bruxinha do bem. Pessoal, vocês gostaram da leitura de hoje? Eu vou estar enviando para vocês uma atividade que é relacionada ao texto de hoje. Que fala-se de bruxa também. Assim que vocês realizarem a atividade, manda para nós, tá bom? Um grande abraço. Beijos da professora Mara. Tchau! Tchau! Tchau!